Boa tarde meus amigos, tudo bem? Estou aqui para falar de mais uma novidade que chegou para a venda aqui na Barone Import Mercedes GL350 a diesel 2015 Você que procura um SUV com excelente espaço interno Para viajar agora com a família no final do ano Está aí uma excelente opção Que detalhes da parte frontal Com os faróis em LED e Xenon A grade frontal com os detalhes cromado Aqui as rodas aro 20 polegadas Estribo lateral original Mercedes-Benz Mostrar um pouco da parte interna do carro para vocês Aqui toda a lateral de porta com os couros pretos e as costuras brancas Ajustes elétricos dos bancos com três posições de memória Aqui toda a parte dos assentos Os bancos também com as costuras brancas Vamos entrar aqui e mostrar a parte da central multimídia Com sistema de navegação GPS Câmera de ré e Bluetooth Ar-condicionado Dual Zone Aqui toda a parte do volante multifuncional Os pedal shift Quilometragem atualizada do veículo 64.729 km Teto solar Vamos dar um giro aqui na parte traseira Onde tem os maiores diferenciais desse carro Aqui a segunda fileira de bancos Sistema de entretenimento traseiro com os DVDs Ajuste individual do ar-condicionado traseiro Aqui uma questão muito legal É os bancos elétricos traseiros Aqui toda a movimentação dos bancos traseiros Terceira fileira dos bancos com o sexto e sétimo assento Vamos dar um giro aqui na parte traseira do carro Mostrar um pouco mais do espaço interno traseiro As lanternas em LED Com todos os acabamentos cromados Dando um ar muito elegante Aqui tampa do porta-mala Também elétrica Aqui uma questão muito bacana Aqui os bancos Aqui também são elétricos Aqui nos botões Vou mostrar para vocês Aqui os bancos elétricos Para que você não tenha Nenhuma dificuldade Olha o tamanho do espaço Interno traseiro Da parte do porta-mala E mesmo com os bancos levantados Você ficará com o espaço de porta-mala Excelente pessoal Levantar aqui a terceira fileira dos bancos E ainda fica com um excelente porta-mala Fechamento também elétrico do porta-mala Você vê que é um carro extremamente novo Muito bem cuidado Para você que procura uma SUV Com excelente espaço interno E um excelente custo-benefício Essa é a opção Mercedes GL 350 A diesel 2015 Esse carro conta com uma motorização 3.0 V6 De 258 cavalos Tração integral E câmbio automático de 7 velocidades Tá ok? Então está aí mais uma novidade Barone Import Em breve postarei fotos E maiores informações Obrigado Tchau Tchau Tchau